Música Aqui a gente é informal, a gente quer só aprender, que honra receber vocês dois aqui no palco. Este é um momento de conversa sem PPT. Porque, como boa mineira que sou, e o Gustavo Gaúcho, a gente gosta de conversar. Eu até falei que se a infraestrutura se fosse no hotel, ia ter café e pão de queijo, porque a prosa vai ser boa. E aí, para essa prosa ser boa, ela precisa também da participação de vocês. É na interação e na troca que a gente aprende. Combinado? Gustavo, vamos começar? Vamos lá. Porque aqui tem coisa que a gente precisa administrar. Põe o tempo aqui para mim, porque eu vou me perder nesse negócio aqui, do jeito que eu gosto desses momentos. Se não, atrasa tudo. Eu falo o dia inteiro, se for para conversar com esses dois aqui. Só não põe a hora de acabar aí. É isso. Boa, seu Mário. Eu gostaria de começar escutando. O Luiz, ele fez uma fala ali fora, que eu vou trazer para esse universo da tecnologia, antes de levar para uma história dele. Depois eu vou passar isso para o seu Mário também. Ele disse, falou, hoje eu estou num dia triste. Eu vou deixar ele contar um dia triste, porque tem a ver com o mundo, e eu não sabia. Ok? Quando ele me perguntou, eu falei, eu vi, e ele falou assim, acabou. E aí ele contou o contexto do motivo da tristeza dele, que tem a ver com o cenário, e que reforça um pouco o chamado que o André fez no período da manhã, para que nós estejamos atentos a este novo mundo e os impactos que o nosso comportamento vem gerando nos negócios. Seu Luiz, por que o senhor está triste hoje? Bom dia a todos. Parabéns a vocês. Ao entrar daqui e ver essa linda montagem, linda feira, e a quantidade de pessoas, isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Apesar de saber que há sete anos atrás, não é, querida? Tinha pouca gente. E há sete anos atrás, o mundo já rodava no e-commerce, muito mais avançado. E a gente, pelo menos o Brasil agora, correu atrás e tem uma feira de peso, eu diria. Então, esse lado é bom. Uma feira é bonita, muita gente, estandes de todo tipo, tecnologia muito visível. O lado ruim que eu comentei é que vocês leram nos jornais hoje que a Yahoo praticamente morreu. Aliás, ela não foi vendida, ela foi dada. Uma empresa que chegou a valer 44 bilhões de dólares, ser vendida por quatro, não é que ela foi vendida, ela foi simplesmente repassada. É interessante que em 1998, eu queria entender o que era a internet e não conseguia. Por mais que eu lesse, por mais que eu estudasse, eu não compreendia a lógica da internet. E dentro da nossa empresa, a gente tinha uma divisão chamada Maxipel, que pensava a maximização de tudo o que pudesse acontecer. E essa empresa era formada por jovens muito bem preparados em todas as áreas, e principalmente tecnologia da informação. E numa tarde, eu me unia a eles e perguntei o que é a internet, eu preciso tangibilizar a internet. E depois de muito debate, eu usei uma metáfora para mim mesmo, o que seria a internet no futuro. A metáfora era a seguinte, nós tínhamos até então catálogos telefônicos para poder falar com outras pessoas. E se você ligasse para a Rússia, numa época que ainda era bem fechada, e os telefones estivessem certos, você chegaria naquele número da Rússia. Ou seja, passaria por cabos marítimos e tudo e chegaria na Rússia. Mas tinha que ter o endereço, que era o número. E todos nós usávamos para comprar na nossa cidade páginas amarelas, que era aquele livrão que você procurava por... Bem isso, seu Mário. Em São Paulo era um livrão, e você comprava por outra forma. Você não tinha o nome, não tinha o telefone, mas você tinha o produto que a pessoa vendia. Então, no meu caso, pneus. Tinha lá toda... Acho que nós tínhamos no Brasil mais de 100 páginas, revistas, para estar. Porque a pessoa procurava pneus e ela ia lá na página amarela. E para pôr em degrito, só em degritozinho, custava uma fortuna. Você lembra? Nossa! Custava uma fortuna e éramos roubados. Olha o link patrocinado da época, não é, Gustavo? Para ter destaque, assim, não é? Já existia, não é? E aí, quando eu fui entendendo qual era o potencial da internet, uma pessoa me deu a dica. Você vai acessar no mundo inteiro uma grande página amarela. Você vai colocar as palavrinhas-chave e você vai acessar aonde essa palavrinha-chave existir, por um método de busca totalmente baseada em algoritmos. Eu imaginei que naquele instante eu teria na minha frente todas as páginas amarelas do mundo e um robozinho que iria procurar. E isso seria feito aleatoriamente aonde esses sistemas estivessem. Quando essa reunião terminou, eu perguntei à nossa equipe o que a gente podia fazer. Na hora não saiu nada, mas imediatamente, meia hora depois, cruzando no corredor com duas pessoas dessa equipe, eu falei, eu perguntei, podemos comprar um provedor imediatamente? Ah, precisa pedir autorização para, não sei se é Anatel, quem que era. Ah, mas podemos comprar um provedor em nome da Fundação Educada e Pascual? Porque para fundações pode ser comprado? Falei, ótimo, compram pela Fundação imediatamente, vamos ajudar as entidades sociais e vamos aprender o que é isso. Isso foi em 98, abrimos o site Alto Z em 99, e todo mundo perguntava, por que você não colocou o nome de Pascual? Não é verdade? Por que eu não coloquei o nome de Pascual nesse site? Boa pergunta, Sr. Luiz, para responder, é um bom momento, não é não, pessoal? Por que não? Por que não? Quem se arrisca? É o quê? Porque é difícil de buscar, muito de escrever. Alto Z é mais fácil, se comprar, se buscar. Sim, mas jogar fora o nome de Pascual, por que Alto Z? Fui questionado muitos anos, até o ano passado. Tem uma resposta ali, ó. O senhor não sabia que ia dar certo. O senhor não sabia que ia dar certo. Não, eu tinha certeza que ia dar certo. Por isso que eu pus um nome novo, mais moderno. Mas tinha outra razão. Não tem ideia, olha lá. Ia de A a Z, ótimo. Mas tem outra razão. Temos um aqui. Não era só uma, é dessas. Hã? Claro, não seria só limitado a marca. Mas tem outra razão. Por ser um desconhecido? Por ser um nome desconhecido? Por ser um universo desconhecido, poderia levar a perder a credibilidade que a de Pascual já tinha no momento. Também não. Achou bonito? Também, mas não é o suficiente. Por poder vender produto do concorrente? Também, mas não é o suficiente. Para não ir de encontro com os clientes? Olha, eu não vou fazer vocês sofrerem mais. Porque, na minha visão, você precisa separar uma coisa que muita empresa fez, muita empresa fez e errou redondamente. Até agora, o Walmart acabou de mudar isso. Ela tentou digitalizar a marca dela, tendo dado, por muitos anos, a experiência de compra no mundo real. E não criar uma nova experiência no mundo digital. O AutoZ nasceu para ser o mundo digital. Ele não podia ter a marca de Pascual. São mundos diferentes. O site de Pascual, vamos dizer, pesado, sério, só saiu ano passado. Sim. Porque você mudar, por exemplo, a C&A, tentou, vocês tiveram uma palestra hoje, tentou anos e anos mudar. Não muda. Você precisa criar algo novo. Por que os grandes startups do mundo vieram pela lateral, passaram pelas grandes... Porque as grandes empresas, inclusive o Walmart, tentou criar um mundo digital a partir do real. Não funciona. São mundos totalmente diferentes, de idades diferentes, de tecnologias. Agora, a Walmart fez correto. Ela fechou toda a divisão digital da Walmart, montou uma equipe inteirinha nova na Califórnia, assim como a GE fez com o Fastworks, e nasceu uma nova empresa que trabalha com inteligência, com algoritmo, porque quem tentou, isso é importante vocês entenderem, sair do mundo real para vender no mundo digital do jeito comum, está quebrando a cara. Você precisa nascer de uma outra inteligência, que não tem nada a ver. O e-commerce é um mundo à parte, uma inteligência à parte, que precisa de uma arquitetura à parte. No final dessa história, alguns anos daqui, para frente, eles vão se encontrar. Mas eles não podiam nascer juntos, porque o mundo digital ia querer emular o mundo real. Isso não funcionaria. Então, o AutoZ nasceu para não ser o mundo real, não viver do mundo real e compreender essa linha de raciocínio que vocês estão tendo aqui hoje, são duas coisas diferentes. E no final, com os algoritmos que nós temos aí disponíveis, esse mundo eletrônico não destruirá o mundo real nunca. Não se preocupem que vocês não vão deixar de ter supermercado para comprar nada. Mas é um mundo que oferece um tipo de inteligência que o mundo real jamais chegaria. Então, em algum ponto, essas questões provavelmente se encontrarão, mas elas, por um período, elas vão destruir muito valor do mundo real. Muito valor. Está aí a Amazon abrindo loja física, né? Como? Está aí a Amazon abrindo loja física, né? Claro. Então, em algum ponto, isso a gente já discutia há 15 anos atrás, o mundo real não vai ser desfeito, mas ele precisa conversar com o mundo digital através de um mundo virtual que está entre os dois, que conecta o mundo digital com o virtual. E você bem falou. A Amazon começou só digital, virou o Hubs, que é o mundo real, agora vai ter loja de picape, porque você não consegue fazer as entregas. Então, essa é uma inteligência que nós não estamos vendo muita gente conversar. Lá no INSPER, a gente está conversando o INSPER, esse assunto. Mas não é um tema ainda de controle ou de conhecimento muito grande. Seu Mário, lá, agora já que o senhor trouxe aí essa coisa do físico, Gazin já teve e-commerce, fechou, e agora o senhor está vindo aí com marketplace. Assim que é uma visão, senhor. A Gazin teve um e-commerce um tempo atrás, esse e-commerce foi desativado, voltou e agora o senhor está voltando com uma nova proposta, que é justamente isso aqui que o seu Luiz está falando. Comenta um pouco da visão do senhor destes mundos. Pois é. A digital, eu comecei na internet porque todos os jovens chegavam lá e falavam que nós temos que fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer. Tem um rapaz que está comigo aqui hoje, ele está aí, o Fagner. Esse foi um cara que, fila da puta, me enfiou na cabeça. Ai, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas eu não entendia disso e nós acabamos fazendo essa coisa toda. Pegamos um mundo sem preparo, e a gente pegou sem preparo nenhum e foi fazendo. Ai, nós tentamos tocar nós mesmos, do nosso jeito. Não deu certo, ai nós começamos a contratar os garanhão da internet. E começamos a botar lá, e foi que deu errado. Eu me lembro que quando eles falavam assim, poxa, esse mês nós vamos gastar um milhão e meio de propaganda na terra. Eu falei, vixe, vai dar cinco de prejuízo. E foi assim por muito tempo. Mas enquanto eu era presidente da empresa, não consegui travar aquilo ali, porque o jovem botava na minha cabeça que aquilo era coisa do futuro. De fato, é a coisa do futuro, não vai voltar para trás nunca mais, mas eu não estava preparado para aquilo ali. Então, a gente tem que ter um dia de parar. Agora, mas não pode, gente, é parar quebrado. Você parar, tua empresa é quebrado. Você pode chegar até lá em cima, meio arranhado, meio pelado. Mas não pode, se você chegar quebrado, aí você está lascado, você não tem como começar de novo. Então, até que graças a Deus, o meu presidente, a pessoa que assumiu o meu lugar, quando viu um prejuízo lá do mês, acho que quinhentos e poucos mil, que já tinha diminuído bastante, que ele viu e falou, rapaz, isso aqui não dá lucro não. Eu falei, vamos fechar essa porra, ele falou, vamos agora. Eu não deixei ele pensar duas vezes, nós fechamos, eu me lembro que isso era mais ou menos 10 horas da manhã, quando era meio dia e meio, não tinha mais. O pessoal, nós tínhamos transferido um para um setor, um para outro, só saiu mesmo o rapaz que era o chefe. Mas ainda, graças a Deus, ele está em São Paulo aqui hoje, nós se damos bem, é um grande rapaz, foi o que menos deu prejuízo, né? Então, tudo isso é consequência da vez que a gente começar uma... Acho que você pode escrever isso no seu LinkedIn, é Flávio o nome dele? Você começar alguma coisa? É Flávio, seu Mário? É Fábio ou Flávio? O Fagner está aqui. O Fábio, acho que tu pode botar isso no teu LinkedIn, foi o que menos dei por prejuízo. Só fica em pé aí, Fagner. Então, tudo isso... Está ali, está ali. Está ali. Ah, está aqui, ok. Prazer, seja bem-vindo. Tudo isso é porque a gente, muitas vezes, começa as coisas um pouco mal planejando. E muitas faltas, muitas vezes, você estudou lá fora, você teve um pouco mais de experiência. Eu não tive toda essa experiência toda. Mas, todo mundo vê falar assim, ah, o Flávio, o Augusto, o Paulo, o Antônio está ganhando dinheiro, vamos ganhar também. Não é bem assim, gente. Já foi o tempo. Nós dois estamos do mesmo tempo lá, do açougue do Zé, a padaria do Antônio, né? A farmácia do Paulo. Eu falo, hoje, gente, não é mais assim. Hoje, nós temos que ter o pé no chão. E as coisas um pouquinho mais arrumadas para que a gente consiga a levantar. E esse é o caminho que a gente tem que seguir. Bacana, seu Mário. Bacana. Gustavo? Bom, a gente já ouviu muitas vezes aqui, durante esses anos, aqui no e-commerce do Brasil, as pessoas falando que varejo é feito de pessoas para pessoas. Então, no final, a gente está falando de gente, né? Varejo é pensar no cliente. E dentro da nossa operação, são as pessoas que fazem a coisa acontecer no dia a dia, na operação, na loja, no e-commerce, seja onde for. Então, a gente fala de gente. Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho, cada um, com a gente, sobre essa visão da importância das pessoas dentro dos negócios de vocês. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês gerenciam e investem em pessoas, sendo que vocês são grandes varejistas? Nesse, nisso eu sou bastante bom. Eu acho que isso é coisa boa. Eu não tenho dúvida disso. Agora, gente, vocês também, você falou uma coisa bastante interessante. Não se preocupa nunca que não vai acabar nunca o varejo de loja. Não vai acabar. Não vai. Porque não tem coisa mais gostosa no mundo do que comprar. Sempre que eu brigo com a minha esposa, eu aumento o salário dela. No outro dia, eu chego em casa, a minha neta fala, o que o senhor fez para a avó? Eu falei, eu aumentei o cartão dela. Pronto. Já resolvi. Então, gente, não tem coisa mais boa no mundo do que comprar e vender. Agora, o que a gente precisa saber sempre do varejo, é conhecer bem, é que se eu comprei isso aqui, eu comprei, alguém forneceu isso para mim. Eu paguei imposto, eu paguei mão de obra, eu paguei tudo. Só o que fica para a gente é o lucro. Esse lucro, gente, é piquititico. Eu trabalho para ganhar 3,5%. E luto por ele. Dou a vida por esses 3,5%. Agora, gente, o importante é a gente nunca abandonar o nosso cliente. Eu falo que o telefone, o computador é uma máquina, ela não fala com a gente, é nós que mandamos recado, nós recebemos, mas, gente, as pessoas é muito importante. A gente tem que amar as pessoas. A gente tem que fazer de tudo para ter o cliente. O cliente precisa voltar na nossa loja. E isso é coisa boa. Eu, Maringá, por exemplo, tem, acho que é um mil restaurante em Maringá. Mas eu só vou em três. Porque lá eu sou tratado como rei, então pronto. É assim que a gente tem que ser. Atendimento. O varejo, mesmo eletrônico, se você ficar só recebendo pedido, recebendo pedido, uma hora essa pessoa manda o pedido para a outra. Manda para a De Pascoal, não manda mais para a Gazin. E isso começa a virar um problema sério. Então, gente, encantar as pessoas é uma coisa que a gente tem que ter força. Tem que ter vontade. Muitas vezes eu tenho que abandonar até a minha família para estar encantando o meu cliente. Muitas vezes nós temos que abandonar aquilo que eu gosto de fazer. Para estar lá sempre perto do cliente. Para não abandonar ele. Essa é uma coisa assim que é fantástica. Eu sou analfabeto. Nunca fui na escola. Mas faz 20 anos agora, em dezembro, vai fazer 20 anos, o Fagner era parceiro, nós montamos a universidade dentro da empresa. Coisa que há 20 anos atrás, só no Paraná, só tinha o HSBC. Eu quero o Bamerim, o antigo Bamerim. Então, nisso a gente tem que ter, está sempre ali muito forte, porque não posso dar espaço para o meu concorrente. Gente, não dê espaço. Pisa nele, não dê espaço, de jeito nenhum. A gente tem que estar com o cliente firme e mal concorrente, se você puder dizer a dele, dizia. Agora faz parte da nossa vida, agora é tu. Eu sou o cliente dele. É verdade, ele já chegou aqui falando que não tinha desconto, não foi, Luiz? Mas chegou falando, e lá é caro, mas só compra lá. Ou seja, estão cuidando bem do cliente, Luiz. Se ele volta, não é? Não é, se ele volta, não é? É, estão cuidando. Mas, na realidade, a pergunta e a sua fala é muito interessante, principalmente na questão da universidade. Esse é outro ponto que vale a pena dizer. Só pessoas muito boas, engajadas e competentes, fazem qualquer coisa ir para frente. Essa história de que o mundo da internet vai acabar com um valor enorme que o ser humano tem, esqueçam, não vai acontecer. Isso é outra falácia. Aliás, eu quero fazer... Normalmente eu faço isso, eu crio problema nas minhas falas, que é problema bom, não é ruim não, hein? Mas é para deixar todo mundo nervoso ou irritado. A única coisa que eu não estou gostando desse mundo extremamente eletrônico, extremamente digital e algoritimizado, é que pouquíssimas pessoas no mundo detêm conhecimento sobre ele. Pouquíssimas. Está no controle de poucas pessoas. Você tem 100 empresas barra pessoas que dominam esse mundo hoje. No máximo 100. E o dinheiro só vai para eles, porque eles têm capacidade de rastrear a vida da gente de uma maneira... E vender a gente para outros de uma maneira mercantilista terrível. Eu não gosto disso. Isso está criando o trampismo, está criando o Brexit, porque esses caras muito inteligentes, eles dominam de tal sorte esse conhecimento que eles começam a nos colocar como reféns e escravos da tecnologia. Isso é sério. Isso é um assunto que não está sendo discutido como deveria, mas se vocês forem ler daqui 20 anos, ou daqui 15 anos, ou daqui 10 anos, o trampismo, o Podemos na Espanha, o brexismo na Inglaterra, o Erdogan lá, o plebiscito na Itália e na França, vocês vão ver que nós vamos estar num mundo caótico de dinheiros extremamente extrapolados, ou seja, 100 famílias dominam o mundo, o resto é refém dessas 100. Isso é um problema. Isso não tem sido adequadamente avaliado. Francis Fukuyama esteve agora no INSPIRA uma semana conosco, veio voluntário, ele fez o livro O Fim da História, ele mesmo reconhece que o fim da história não é bem o fim da história. Talvez seja o começo, talvez seja o fim de uma bela história, que foram os últimos 60 anos, mas o início de uma história de excepcionalidades. coisas muito excepcionais. No campo das excepcionalidades, você precisa estudar muito. É isso. Não é qualquer pessoa que dá certo nesse mundo. Não é qualquer vontade que dá certo. Precisa ter competência, precisa ter universidade dentro, precisa atrair boas pessoas. E aí, conversando na entrada também, sobre um outro tema, está todo mundo preocupado com o emprego depois que o mundo virar produção digital, que também é outra coisa que a gente não conhece e é complicado mesmo. Eu trabalho nisso dentro dessa escola e a gente está vendo que ele vem. Mas como ele virá também é um outro tema que nós não temos conhecimento. Eu vou focar no e-commerce, que é o nosso negócio. O e-commerce precisa existir. O e-commerce é necessário. O e-commerce de duas formas. O e-commerce do mundo real e o e-commerce que nasce de um mundo onde você, lá numa pequena fundação de artesões, artesãos lá no Amazonas, consegue colocar aquele produto para o mundo. Então, você tem os dois casos. Tem um e-commerce que nasce da produção e um e-commerce que nasce de um mundo real. Todos eles são complexos. Entrar no e-commerce achando que todo mundo vai comprar seu produto, que você entrou no marketplace e gastou um milhão e meio, não é verdade. Não é assim. E isso tem muito a ver com a sua preparação. O e-commerce exige que você estude bastante, você entenda o problema, leia muito e pessoas competentes é que fazem tudo. A eletrônica depende muito da competência de cada um de vocês e de nós. Bacana. Não é uma coisa simples. Perguntas, pessoal? Vamos abrir para cá, porque vai ficar aí o Gustavo, senão aqui a gente lista e eu gostaria que vocês participassem. Alguma pergunta para o seu Luiz ou para o seu Mário? Sim, tem lá. Vai chegar aí. Fique com o braço levantado, por gentileza, para ela te ver. Ok. Te vi aqui também. Aqui, desse lado de cá, você vai ter que atravessar o Mar Vermelho. Fique com o braço levantado você aqui, porque ela está vindo por trás. Aqui, por gentileza. Do lado esquerdo. Fique de pé, por favor. Lotou, hein? Está bom, me ajuda o senhor me escutar. Lotou, hein? Está bonito, olha só. Você viu como está bonito? Quase que 100% lotado. É? Bacana. Por favor, sua pergunta. Bem, o senhor falou que realmente nós precisamos discutir a respeito, em relação a gente estar como refém desses canais, né? E eu acho que esse está sendo um grande desafio maior no quesito vendas, né? E aí, em que momento o senhor acha que a gente vai chegar para ter a solução referente a isso? Porque hoje nós estamos dentro de um grande evento e eu acho que isso realmente eu concordo plenamente com o senhor, que é o mais importante hoje. E a gente parece que está, assim, fazendo vista grossa em relação a isso. E a gente não está se unindo a pensar numa solução. E o dinheiro está escoando, está indo embora. Para vender. Para vender, exatamente. Acho que tem a... Tem que voltar a fazer conta. Por favor, alguém quer comentar, assim, essa gestão do dia a dia, do quanto é caro vender? O senhor falou aí, por exemplo, senhor Mário, dos três e meio, né? Que é o que lhe sobra, com tanto esforço. Fala desse esforço da gestão para vender. Então, tudo... Acho que de geração em geração a gente vai mudando, né? Sim. O que ela falou tem bastante fundamento. Porque a gente muda de gerações em gerações. Eu já passei por várias, né? Comecei lá nos anos 60, que era só sempre 100% agricultura. Depois dos anos 70, o pessoal do meu município tinha 33 mil habitantes e ficou só 4 mil em 1990. E migrou tudo para a Americana, Campinas, vieram trabalhar nas fábricas. Então, foi uma transformação. Eu pensei que lá ninguém mais sobrevivia naquela região. Porque tinha clube sobrando, tinha hospital sobrando, tinha loja sobrando, tinha tudo sobrando. E hoje está faltando escola. Hoje está faltando escola. Está faltando clube. Falta tudo. Então, veja como que é. E não aumentou muito. Hoje nós estamos, chegou a 4 mil, hoje tem 8 mil habitantes. Então, essa geração vai mudar muito. E isso ainda vai continuar mudando. A única coisa que a gente precisa ter muito cuidado é que a infração, ela corrói o nosso salário. Ela corrói o nosso lucro. Eu, por exemplo, este ano eu tenho, na minha empresa, eu tenho 15% a mais de despesa que eu não tive o ano passado. Isso veio de pagamento, de impostos. O Paraná era 12% de ICM, agora é 18%. Em Rio Grande do Sul era 17%, foi para 18%. E assim por diante, aqui em São Paulo é 20%. Então, depois nós temos a folha de pagamento. Só na folha de pagamento eu tenho 4 milhão e meio só na folha a mais do que eu tinha o ano passado. Então, tudo isso vem comendo a gente coisa. E onde você consegue fazer? Gente, é cortando tudo aquilo que muitas vezes a gente não pode fazer. A gente tinha vontade de fazer e não vamos fazer hoje. Eu, de vez em quando, viajo ali, por exemplo, e falo, puxa vida, acho que eu estou ganhando pouco, porque as coisas estão meio caras. Meu Deus. A gente também tem essa sensação, seu Mário. Está acontecendo com todo mundo, seu Mário. Está acontecendo com todo mundo. Eu falei, puta que pariu, é carne mais, é carne mais. Nem não, não é possível ir. Você compra um liquidificador por 90 reais. É, é isso. Você compra um pneu por cento e poucos reais. Quer dizer, aí um sanduichinho que é feito meio na hora ali, vá para 40. Então, as coisas muitas vezes não batem. Mas essa geração, ela passa, isso passa, vai voltar de novo. E nós vamos viver, ela não vai acabar nunca, com toda certeza. Agora, a preocupação é muito grande. Porque a transformação que nós tivemos nesses últimos anos, nós vamos mudar. O que nós, daqui, de janeiro desse ano, até cinco anos, nós vamos mudar o que nós mudou em 50 anos. Então, essa transformação é muito grande, ela é muito rápida. Então, muitas vezes, gente, vocês que são jovens, vocês têm que ter preparado, é para o amanhã. Se eu soubesse que eu ia morrer hoje, essa noite, com toda certeza, nós íamos ter que contratar muito caminhão, ônibus de puta, para gastar todo o dinheiro. Porque é muito dinheiro para gastar agora. Porque eles dizem que o que acaba com o dinheiro do homem é mulher, então tem que ter muito, né? Bom, Vivi, eu acho que a gente vai encerrar o evento aqui agora, porque depois dessa... Você viu, Gustavo? Olha, eu quero entender essa fala dele no e-commerce. No e-commerce. Como contextualizar isso, né? Eu queria só fazer uma resposta, jovem. Pois não, pois não, Luiz. Eu não tenho resposta. Não tem resposta, né? A gente precisa aprender a dizer não sabemos e pesquisar. A gente tem a mania de querer saber tudo. Agora é a hora de procurar saber, porque as respostas estão cada vez mais difíceis. Precisa estudar profundamente, pesquisar profundamente. Não adianta só criticar, tem que ir atrás do problema. A gente vira refém, porque a gente fica muito na base do outro fala, você vai. A gente tem que parar, estudar bem isso. Mas eu queria falar para você, se eu fosse morrer hoje à noite, eu não faria o que você fez. Ia fazer o quê? Agora vai, vai, ó. Pode ficar tranquilo. Agora vai ficar a dúvida, né? Se eu fosse morrer hoje, sabendo que eu ia morrer, eu ia ter uma dificuldade. De? Não de morrer. Morrer, a gente vai morrer, né? Não, morrer, a gente vai morrer, mas é ótimo. Pode ficar tranquilo. O problema é o seguinte, qual é o legado que a gente deixa para as outras pessoas? Isso. Porque nós já vivemos uma vida linda. Eu não tenho pretensão nenhuma mais agora. Eu quero deixar um legado onde a sociedade evolua, onde as pessoas não sejam reféns. O legado, para mim, é o mais importante. É aquilo que eu deixo de exemplo, aquilo que eu posso transmitir para as pessoas, algo útil. Porque, na realidade, é interessante isso. A morte vista sobre a ótica humana, religiosa, ela é triste. Ela não é triste, ela é ótima. Porque quando a gente fica velho e não pode fazer mais nada, é melhor morrer. Mas o mais importante, na hora de morrer, ou se a gente tivesse assim, é saber o que eu vou deixar para que a sociedade cresça mais e sofra menos. Que tipo de experiência você deixa para os outros não errarem tanto? Todo mundo vai errar. Aliás, a gente cresceu pelo erro. Mas é o legado. Então, eu deixaria para vocês, porque deve estar acabando o tempo, né? Ainda temos, ainda temos o tempo. É o seguinte. Ainda tem. No e-commerce, o meu legado para vocês é o seguinte. É simples. Ele vai ser a ferramenta do futuro. Ponto. Mas não é só o e-commerce. É o e-learning, é o e-searching, é o e. É o eletrônico. Ora, isto é uma ferramenta extremamente perigosa. Por quê? Você tem acesso a tudo. Como eu brinquei no início. Sim. Você imagina se eu tivesse aqui dentro todas as listas amarelas do mundo. O que eu faria com isso? Páginas amarelas do mundo todo. Se eu não souber o que eu vou procurar. A mesma dificuldade que eu tinha com a página amarela da cidade, eu tenho hoje com a internet. Tudo que você pesquisar aparece. O que você faz com isso? Como é que você faz uma própria curadoria do que você falou de curadoria hoje? Como é que o mundo moderno vai sobreviver se ela não tiver a sua própria curadoria do que eu procuro, do que eu pesquiso, do que eu vou atrás? Excesso de informação pode destruir uma pessoa. Tem gente que sabe de tudo e não sabe de nada e não consegue fazer nada. É preferível você saber menos e saber o que tem que fazer. Então, o que eu deixaria para vocês é, o e-commerce, como todos os i, estarão aí. Isto não vai mudar. Agora, isto está trazendo para nós excesso de informação. E aí, quando você quer entrar no e-commerce, ah, eu ponho lá e eu vou vender. Não é bem assim, né, seu Mário? Tem mais 300 mil. Então, este é o grande dilema atual. O que este mundo vai exigir de todos nós, principalmente vocês mais jovens, para vocês não virarem reféns? Então, tem que estudar, tem que saber o tempo que você vai dedicar, qual é o tempo que o celular vai poder viver a sua vida. Isto está atrapalhando muita gente. A pessoa acorda, olha no celular, almoça no celular, ela não vai viver a vida dela. E o celular não vai nos trazer comida. Ele pode ser pelo alguém entregar, mas alguém tem que plantar, trazer, fazer a comida e entregar. Então, o único legado que eu deixo é o seguinte, sejam modernos, tudo bem. Sejam e-commerce, o que tem que ser. Mas, com cautela, limites em todas as questões. Quando fizer reuniões com seus filhos, guardem os celulares para de fato ouvir os seus filhos. E no e-commerce, vocês têm que fazer uma coisa, que eu até comentei na entrada, importante. Quem de vocês que tem e-commerce, que pesquisa pessoalmente o seu cliente? Pelo menos um por mês. Levante a mão, por favor. Alguém pode dar um testemunho do que acontece nessa pesquisa? Quer compartilhar? É importantíssimo. Se você tem um e-commerce, você pelo menos uma vez por mês vai entrevistar a pessoa para entender o que ela está fazendo ou não. Porque esse é o futuro. É ter o e-commerce, mas ler o que o cliente está sentindo. Essa empresa que eu falava hoje pela manhã chama Intuit. Uma empresa americana antiga, de programas de contabilidade para as empresas. O presidente tem que ir toda semana ao lado de um cliente para ver o que o cliente tem de dificuldade. Por favor. Meu nome é Herbert. Eu tenho uma empresa de equipamentos para estética e uma fábrica de móveis para estética também. Participei até... Pode ficar de pé para eles perceberem. Participei há dois dias atrás de um grande evento aqui em São Paulo, na IMB. que é uma feira grande estética. Aí eu procuro ficar sempre no front mesmo, conversando com o cliente direto, para ver o que ele está falando. Tanto por eu ter a parte de televendas, de loja física, também ter o e-commerce. Por eu ser jovem, eu vim com aquela coisa do e-commerce e vai mudar o mundo, etc. Hoje eu estou prestando atenção e não é assim, não. O cliente, ele quer conversar. Ele quer desabafar, ele quer perguntar sobre o produto, ele quer entender, ele quer falar com alguém. Ele não quer entrar num chat lá, o Beltrano, e-mail tal, ponto. E eu participando das feiras, conversando direto com o cliente, a minha cabeça para a gestão da empresa no e-commerce mudou 80%. Eu quero que o pessoal da minha área comercial, converse com o cliente como conversava há 30, 40 anos atrás. Sabendo quem é quem, o que quer e o que deseja. Você já fez uma coisa importante? Trazer 20 ou 30 clientes do seu e-commerce para um debate na sua empresa, pagar para eles irem ou ir até onde eles estão, para eles contarem durante duas, três horas, qual é a experiência dele com o seu e-commerce? Eu fiz o seguinte, participando do evento, a gente acaba tendo um contato muito direto com o cliente e ele acaba tendo contato com os concorrentes também. Então, ele traz uma opinião bem real. Eu procuro, no meio das negociações, eu entrar e começar a conversar. Muitas vezes não me identifico com o cliente. Mas eu estou perguntando objetivamente, você traz 10 clientes, que são clientes seus do e-commerce, para ouvi-los durante três horas. Sobre a experiência deles no e-commerce. Formalmente. Não. Então, eu peço a vocês, tem uma ali que quer falar também, façam isso. Esse é o meu legado para vocês hoje, isso é o que eu deixo aqui para vocês. Muito obrigado. Ouçam os seus clientes ao vivo e a cores. Tem um ali, tem uma moça ali. Sabe, porque eu preciso deixar para vocês alguma coisa. Hoje eu vou morrer hoje à noite, a gente combinou. Então, em vez de eu ir atrás do que eu já não sei mais fazer, em vez de eu ir atrás do que eu não sei mais o que fazer, porque se acontecer isso, eu estou perdido. Fale, querida. Sem morte alheia, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é legal e é válida a sua ideia de trazer pessoas, clientes, para perto do e-commerce. Mas se a pessoa compra no e-commerce, a nossa conectividade pode ser diferente. Não necessariamente pessoa, pessoa, pessoa. A gente tem N maneiras de conectar com elas, diferentes, que não seja ali uma reunião com 30 clientes. Poderia ser um compartilhamento de como foi sua experiência de compra no meu e-commerce. A gente faz isso na Francisca Joias. Quem quiser seguir depois no Instagram e colocar a hashtag Francisca Joias, vai ver como isso acontece. Mas eu só queria deixar claro que não necessariamente quem compra de e-commerce quer esse contato físico, eu com o dono da empresa. Pensa que quem compra pode não ter tempo de ir em uma loja, pode comprar pela praticidade de receber em casa. Eu não falei isso, querida. Eu falei assim, para você evoluir o seu e-commerce, tem ali uma outra pessoa. Você precisa ouvir as pessoas de forma, pelo e-commerce, por telefone, mas se você puder ter experiências reais com os seus clientes, você sem dúvida vai aprender a corrigir. O fato é o seguinte, o e-commerce muda muito rápido. E como tem gente entrando e saindo, você precisa estar sempre conectado ao seu cliente para poder evoluir no seu e-commerce. O e-commerce evolui na tecnologia, mas é você que tem que estar evoluindo para atender o seu cliente melhor. É isso. Por favor. Temos uma pergunta aqui? Ah, sim. Temos aqui na frente também. Agora vai ser pergunta num tweet, entendeu? Na verdade a minha pergunta é bem rápida aqui. Ah, sim. Usando a experiência de vocês, eu gostaria de saber como é que vocês usam o varejo e como é que vocês trabalharam as empresas de vocês nesses últimos anos, os esforços que vocês fizeram para, enfim, passar por essa desaceleração econômica que o nosso país está passando. Então, a pergunta é quais os esforços que vocês estão fazendo e se o e-commerce, de alguma forma, ajudou vocês, ajudou o varejo, a loja física a passar essa barreira econômica que a gente está passando. Bacana. Seu Mário. Então, o que eu ia terminar naquela hora caiu aí agora. Boa, né? E é aquilo que eu falei para você lá no começo. Sim. O bem interessante, gente, é uma coisa que você falou bem claro, a gente, muitas vezes, tem que ser muito teimoso, né? Também teimoso. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, jovem que começou a empresa, cresceu ela, fez ela crescer, ela foi bem, em dois, três anos começa a arrumar parceiro, arrumar sócio, ou outra pessoa, ou até vende a empresa. Eu fico triste disso, porque isso faltou, muitas vezes, ali a coragem. Se vocês pensarem, quantas vezes eu passei apertado? Gente, eu nunca joguei na loteria, mas eu me lembro que nos anos 80, eu precisei jogar, porque tinha que cair alguma coisa do céu, não tinha de onde eu me pegar. Então, aperto a gente passa, mas esse aperto a gente consegue administrar ele, desde que você esteja o pé no chão. Essa é uma coisa bastante interessante. Então, gente, quando você também nunca pode crescer demais, e uma, a gente tem que ser, no Brasil hoje, eu me lembro que nós tivemos poucas vezes, o governo não anunciou que ia ter crise. Eu me lembro de 64, eu era muito jovem ainda, a da Zélia Cardoso, do Collor, e uma que foi o Fernando Henrique, acho que em 99, que ele deu uma cadetada e tributou as máquinas que estavam vindo de fora para entrar aqui. O resto, todas, foi anunciado. Todas elas vêm anunciadas. Quando o PIB começa a cair, apaixou para baixo, gente, é sinal que o povo sai das faculdades desempregado. É o que acontece muito hoje. Então, gente, a gente tem que sempre estar atento na hora que vai acontecer a crise. E sempre tem que ter o pé no chão nessa hora, de segurar na hora que a gente tem dinheiro. Porque ganhar dinheiro hoje, no ano de 2016, é difícil, mas nós tivemos, eu ia falar também há pouco, os 12 anos de abundância. Aqui quem tem 30 anos nunca passou uma crise, vai ser a primeira agora. Porque ele tinha 18 anos, quando nós tivemos a última. E nós vivemos aí a era do emprego, tinha emprego para todo lado, tinha tudo o que você queria, estava todo mundo crescendo. A escada volante, ela estava funcionando, você subia em cima e estava subindo, estava rodando. A escada simplesmente parou. Daqui para frente, nós temos que crescer sozinho. Esse é um pouco mais difícil. O juros ficou mais caro, o crédito ficou mais difícil. Mas tem, gente, muita oportunidade. Por exemplo, agora é a hora de muita oportunidade. Com toda essa crise, eu ainda vou abrir 12 lojas. Isso não pode parar de crescer. A gente tem que estar sempre ali. Mas tem que ver lá atrás. Onde a gente começa, a começar tudo de novo. Então, a coisa é difícil? É difícil para todo mundo. Gente, eu já fui pequenininho, já fui um pouquinho maior, fui um pouquinho maior, fui um pouquinho maior. É para todo mundo é igual. Não tem o grande nem o pequeno. O dia que acabar o pequeno, o grande morre de fome. E o dia que morre de fome, também o outro, é vice-versa. Não tem jeito de eu viver sem o outro. Nesse mundo que nós vivemos hoje. Bacana. Eu vou responder a sua pergunta especificamente. Não haverá um ramo que não esteja na internet. Agora, não significa que estar vai resolver. A cada 10 clientes que entram nas nossas lojas, 8 pesquisam na internet. Então, a pesquisa na internet vai ser um outro desafio para o mundo real. Você não estar bem na internet, o cliente nem chega até você. Mas não significa que se ele passar pela internet, ele vai chegar até você. Hoje, os que passam pela internet e telefonam, a cada 3 clientes, a gente só atende um. Nós estamos perdendo 2 clientes que chegam até as nossas lojas e não chegam até a compra. E quem chega na loja, também a cada 2, 1 compra. Porque o atendimento não foi bom, porque a pessoa quer um produto que eventualmente você não tem. Então, o exagero da comunicação vai também exigir que as empresas que sejam grandes, que tenham estruturas, não aquela local, não do bairro, elas melhorem as suas equipes, elas melhorem os sites, porque isto vai fazer a diferença na hora de ganhar o mercado. Isso não tem dúvida. Nós vamos precisar encerrar, eu vou pedir desculpas para os demais, eles vão ficar com a gente aqui mais um tempo, mas o seu Mário me fez um pedido especial, já que o Luiz deixou o legado dele para nós. Mas, seu Mário, o que é mesmo que o senhor queria deixar desses dois minutos? Eu acabei de falar, isso que eu queria dizer a todos os jovens, aqui tem bastante jovens, acho que uns 2 mil jovens ou mais. Então, gente, é isso. Não desanime na primeira obstácula que você tem. E outra, não cresça também desordenado. Se você vê um crescimento muito rápido, cuidado, tem alguma coisa que está errada. Não tem jeito de crescer tão rápido, 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 e chega ali e depois tem que vender tudo. Ou tem que arrumar um parceiro. E eu não sei, até hoje estou empregado, eu nunca fui dono de nada, porque antes eu trabalhava empregado, depois eu fui sócio dos meus irmãos. Então, quem é sócio, gente, é empregado. Então, quando você tem as suas coisas sozinho, faça ela crescer. Como nós vimos, por exemplo, a crise, mais um segundinho só, em 2014, quando eu falei em uma sala para 1.500 funcionários, falei, gente, eu quero que vocês tenham cuidado, não gaste isso, não faça financiamento, pare, porque nós vamos vir a uma crise por aí. Gente, quando eu saí na porta, meu irmão queria me estrangular, ele já estava com a corda para me enforcar. Foi onde você fala uma coisa dessa, homem de Deus, nós precisamos vender. Eu falei, nós precisamos vender, mas nós precisamos sobreviver. Eu falei, a crise vai vir. Agora, hoje, ele fala, puxa vida, se não fosse você, nós tínhamos feito cagada. Então, é isso. Não pode crescer demais. Tem a hora que você tem que parar, analisar, para chegar até onde o seu ponto positivo. Para depois, não adianta você chegar lá em cima, todo arranhado, todo machucado. Vamos chegar lá em cima, sem estar quebrado. Esse é o interessante. A vocês, jovens, sucesso. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, o seu Mário acabou de lançar um livro, foi feito o lançamento na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, A Arte de Inspirar Pessoas e Encantar Clientes. Acho que vale a leitura. Gostei do presente que ele acabou me dando, mas acho que o grande presente foi compartilhado aqui. Não é, Gustavo? Eu gostaria que todos ficassem de pé, como este é um momento de honra. Muito obrigada, seu Mário. Muito obrigada, Luiz Norberto. Obrigada pela inspiração. Foi uma honra receber vocês aqui hoje. Muito obrigada.